Já ouviu falar em placa de PVC para sublimação? Não? Então faz o seguinte, vem aqui com o titio. Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou apresentar pra vocês a placa de PVC para sublimação. E com essa placa aqui você tem várias oportunidades de negócios ou ideias de negócios como você achar melhor. Bom, isso aqui você pode encontrar facilmente aqui ó, em loja.comunidadeweb.com.br, tá certo? Bom também. E aí o que acontece? O que a gente pode fazer com as placas de PVC? Bom, esse exemplo aqui já te fala bastante. Nós fizemos aqui um cardápio, mas você pode fazer cartão de visita, você pode fazer um cartãozinho, por exemplo, eu tenho o convênio da Mil e aí eu perdi o cartão deles, aqueles cartões de crédito. E aí eles não mandam a segunda via. O que eu tive que fazer? Entrar no site e imprimir num papelzinho, simples assim. Ia ficar muito feio. Então eu peguei a placa de PVC e criei uma espécie de um cartãozinho com todos os dados. Então um cartão de visita, você pode fazer um cartão de repente se você perder alguma coisa aí no seu plano de saúde. Você pode fazer placas de identificação. Aqui você pode imprimir uma bela de uma foto e fazer uma moldura. Fica show de bola. O que mais? Capa de agenda, capa de caderno. Olha só que interessante. Você pode fazer as capas também pra planos, que tá super em moda hoje. Placa de identificação, tipo não fume. Placa de identificação, por exemplo, pra banheiro, né? Você colocar lá masculino, feminino. Enfim, são diversas oportunidades que você pode fazer com a placa de PVC para sublimação. Olha só, você pode fazer abajur, luminárias. Nós temos clientes que comprem isso aqui só pra fazer isso. Basta você sublimar, fechar aqui e rebitar. E aí você vai ter só a luminária personalizada pra colocar no quarto do seu filho, dos seus parentes. E até mesmo vender, comercializar esse produto, tá certo? Bom, essa foi a dica de hoje. Super rápida aqui pra vocês. E caso você já tenha alguma ideia, coloca aqui nos comentários o que mais que a gente poderia fazer com uma placa de PVC. Beleza? E se você tá precisando de produtos pra sublimação, não se esqueça. Estamos em Sorocaba. Alô, Sorocaba! Você que é de Sorocaba e região, venha visitar aqui nossa loja física. Portanto, acesse aí, ó, loja.comunidadeweb.com.br No rodapé do site tem o nosso endereço completo. E se você é de outro estado e cidade do Brasil, nós despachamos pra vocês, beleza? Bom também. Vale lembrar que de 18 a 21 de março ocorre a maior feira de sublimação, impressão digital e transfer da América Latina. E vai acontecer aonde? Em São Paulo, pessoal. No Expo Center Norte. E pra participar, você tem que fazer a inscrição gratuita aqui, ó, nesse site, ó. Fespabrasil.com.br, beleza? Eu sempre termino o vídeo aqui como? Primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais!